Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Por isso é que ele é de utilidade pública, porque a gente faz com que esse programa seja de utilidade pública, porque aqui sempre, sempre são respondidas as perguntas. Vocês mandam, hoje nós vamos tratar, por exemplo, de direito do consumidor. Então vocês mandem as perguntas que nós teremos aqui alguém que vai responder as perguntas para vocês. Está bom? Falando em perguntas, vocês podem mandar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp, que também está aí para que vocês não deixem, ou mandem saber todas as coisas que vocês não sabem, ou que sabem mais ou menos. Então está, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no programa, para falar de Consumidor em Pauta, uma pessoa que realmente inaugurou esse programa. Foi uma pessoa que esteve aqui comigo, ou que está aqui comigo há mais de 20 anos, tratando exatamente de Consumidor em Pauta. Estou me referindo ao professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, minha saudação aos telespectadores. 20 anos, né, Machado? 20 anos. E o programa, com a audiência extraordinária, né, que a gente... Que coisa boa, né, professor? Muito boa. Nós estamos aqui, e o pessoal não conversou de nós ainda. Porque as perguntas que a gente responde, elas se comunicam, né? Porque as pessoas têm, às vezes, problemas similares. Então, a resposta a uma pergunta pode beneficiar 20, 30, 40, 50 pessoas. Isso é importante. É verdade. E o professor Bonato está aqui comigo desde a inauguração desse programa. Desde o primeiro programa que a gente gravou, e era um programa para a gente testar, né? Apenas para saber como é que era. É o piloto, né? E a gente testou, e o programa ficou tão bom que foi ao ar. Que foi ao ar. Que foi ao ar. Que bom. Professor, eu vou botar os óculos aqui para fazer as perguntas que eu tenho que fazer para o senhor. A primeira pergunta é da dona Ana Paula. Meu filho foi à concessionária na feira da Expo Inter, fez uma negociação para adquirir uma caminhonete, e foi feita uma proposta de compra, onde apareceram um financiamento. E ele também deu um sinal para pagar a garantia. Prometeram entregar em mais ou menos 30 dias. Passado o período, ligou para saber se foi informado, e foi informado que ainda tem data para entrega do veículo. E que o financeiro acordado na data da proposta não poderia ser feito. Então, ele trocou o financiamento para o banco com o qual trabalha. E teve prejuízo, pois foram mais elevados os valores, e informa também que provavelmente o veículo sofrerá aumento de preço na data da entrega. Queremos saber quais os direitos que ele tem. Pergunta a dona Ana Paula. Dona Ana Paula, a proposta de contratação faz parte do contrato. Sabe como é que se chama, telespectador, a proposta? Pré-contrato. E o pré-contrato, ele vai fazer parte do contrato que vier a ser firmado. Então, tem que ser cumprido tudo que está no pré-contrato. Ele só pode ser modificado com a concordância de ambas as partes. No caso, com a concordância do seu filho. Então, o seu filho tem que exigir o cumprimento da proposta. Não é nada. Eles estão querendo fazer um novo contrato. E o novo contrato tem que ter a concordância dele. Ele diz, não, assim eu não quero. Me deem o meu dinheiro de volta, então pronto. É assim que a gente age. Agora, fale para a empresa. Nós queremos aquele contrato original, ou seja, a proposta, o pré-contrato. Ah, não querem cumprir? Nós não queremos mais negócio, devolvam o nosso dinheiro. É assim que a gente age. Ou então entra em juízo, se eles não quiserem devolver o dinheiro. Pois é, e no contrato tem apenas a... não tem nada. Ali onde diz a assinatura. Isso é um complicador. Isso é um complicador. A gente sempre deve verificar se tem ali assinatura de alguém pela empresa. Um achado de filho me mostrou o pré-contrato e tem o logotipo lá, mas não tem assinatura. Só tem assinatura do filho da dona que quer comprar o automóvel. Então, vai ficar complicado. Ele terá que fazer a prova por outros meios, porque o pré-contrato não tem assinatura. A pergunta que eu tenho agora é da dona Simone. E a dona Simone quer saber o seguinte. Moro em Mostardas, costeando a lagoa dos Patos. Nossa saída tem passagem por baixo de uma puxada de água. Devido às grandes chuvas, encheu embaixo, trancando tudo. Porém, esse fato coincide com o que cavaram lá embaixo, causando um buraco fundo. Solicitei ajuda às autoridades e a resposta é que não podem mexer na natureza. Entretanto, não foi um efeito da natureza, e sim do homem que se nega a repor. Isso, além de estar impedindo a passagem, é de onde tiram o nosso sustento e isso causa um transtorno enorme. Minha pergunta é, onde fica meu direito de ir e vir? É o seu direito de ir e vir, não o direito de consumidor, porque aí não se aplica com a defesa do consumidor. Se aplicam as normas de direito público. Há uma obra pública e que está causando transtorno aos moradores. Então, em primeiro lugar, tem que ser feito um contato com a prefeitura, com toda a delicadeza, que é uma coisa importante, dizer, olha, ou vocês resolvem lá ou nós vamos entrar na justiça. Eu não sei a sua situação, porque eu sou o promotor de justiça. Tem gente que diz que eu sou ex, mas eu tenho vitalicidade no cargo, então ainda sou. Mas eu aconselharia a senhora a pegar a assinatura de outros vizinhos, porque não deve ser só a senhora preocupada. Se a prefeitura não tomar providências, com um abaixo assinado para descaracterizar o direito individual puro, ou seja, hajar um direito coletivo, levem no Ministério Público aí de mostardas, que a senhora vai ver o que o Ministério Público aí de mostardas vai fazer. É assim que a gente age na vivência e em sociedade. Mas, volto a frisar, nesta situação não se aplica o quadro de defesa do consumidor, mas você sabe que eu nunca me nego a responder qualquer tipo de pergunta. Não sou sabedor de tudo, mas procuro saber. O professor Bonato não é professor de tudo, mas sabe tudo. Quando se trata de consumidor, aliás, quando surgiu a ideia de fazer esse programa, eu fui a São Gabriel, lá morava o meu irmão mais velho, e tinha um sobrinho meu que também estudava direito. E ele disse para mim, Bátio, se tu vai fazer alguma coisa sobre o consumidor, tu tem que falar com o professor meu. Eu digo, ah, tudo bem, sem problema. Quem é o professor? O professor é o professor Cláudio Bonato. Eu digo, ah, então estou bem servido. Porque esse é o professor que vai tratar de direito do consumidor lá no programa. Que bom. Que bom. Estou brincando. O anônimo diz que tem um plano coletivo de saúde e está ficando impossível a pagar. Tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir o valor? Ou só entrando na justiça? Pergunta o anônimo. Antes de responder, eu queria esclarecer, é importante para todos os telespectadores. O plano coletivo de saúde, ele tem uma peculiaridade. Ele é de um grupo pertencente a uma empresa, pertencente a uma associação, aquele grupo fechado. Ele não se submete, preste atenção telespectador, o plano coletivo de saúde não se submete ao índice de aumento anual fixado pela ANS, que é para os planos individuais de mercado. Os planos coletivos, e eu sou o diretor-presidente de uma fundação na Associação do Ministério Público Operadora de um plano de saúde coletivo, por adesão. O plano coletivo, ele se baseia para o reajuste das mensalidades no índice sinistralidade e arrecadação. Se a sinistralidade, ou seja, os gastos com o plano coletivo forem maiores de que a arrecadação, se verifica qual foi essa sinistralidade, 20%, por exemplo, aumenta-se 20%, mesmo que o índice para os planos individuais da ANS seja 10%. Porque a lei dos planos de saúde, 9.656, diz isto. Então é muito importante. Agora, no seu caso, telespectador anônimo, antes de buscar a justiça, eu, se fosse você, tentaria fazer uma portabilidade para um plano coletivo também, e que seja o preço mais acessível. Agora, para abaixar isso aí, só na justiça, obviamente. Ou você reclama na ANS, Agência Nacional de Saúde, que dirá se os reajustes deles estão ou não corretos, de acordo com a lei dos planos de saúde. Assim que a gente age, tá, meu amigo? A dona Sandra, professora, ela quer saber o seguinte, fez uma compra de passagem aérea para mim e para minha mãe, uma senhora de 93 anos. Então ela fala aqui várias coisas e eu já mandei para o professor para que ele lêsse. A senhora, a mãe dela, é portadora de necessidade especial, ou seja, precisa de cadeiras de rodas. E lá, no embarque, não colocaram ela naquele esfínter, não me lembro o nome daquela, daquele corredor. Fizeram ela subir, até com um caminhão, por uma porta lateral do avião, onde ela foi submetida a cheiro de gasolina, aquelas coisas todas da pista. Eu não sei como é que funciona essa situação, dona Sandra, mas me parece que houve um descumprimento de normas da ANAC, da Agência Nacional de Aeronáutica, de Aviação Civil. Então eu, se fosse a senhora, para ajudar todos os que possam estar nessa situação futura, faria uma reclamação na ANAC. E, na medida do possível, nunca mais uso essa empresa, procuro usar a concorrente. Para mim, parece que eles não gostam muito de consumidores. Está bem? Neste caso, há sim uma grande descortesia e acho eu descumprimento de normas. Está bem, dona Sandra? Passado a pergunta da dona Sandra, nós vamos fazer o seguinte, professor Bonato, nós vamos fazer um rápido intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. Só o tempo do senhor tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta. E hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui, com prazer enorme, com o professor Cláudio Bonato. O professor Cláudio Bonato está feliz da vida hoje, porque a vida é assim, a vida é bela mesmo, não é, professor? É isso aí. Nós temos aqui a pergunta do Alvenir. E o Alvenir diz o seguinte, eu tenho uma dívida com a CEE e com a Corsã. Eu já parcelei. Tenho direito ao programa Desenrolar? Pergunta ao Alvenir. Alvenir, esse programa Desenrolar é novo, deste ano. E uma das principais características e exigências dele é que a pessoa esteja, para entrar no programa, esteja cadastrada como devedora, no SPC do Serasa, etc., ou na loja onde fez a compra. Você disse que fez um acordo aí com a CEE, então você não está em cadastro de devedor algum, e se você não está cadastrado, não pode entrar no programa, porque é só para quem está cadastrado, porque você não deve nada. Então não pode entrar no programa Desenrolar, vai desenrolar o quê? Ele fez um acordo com a CEE, só se você tiver outras dívidas, mas com essas duas aqui não, né? A pergunta agora é de uma anônima. Eu dou risada porque às vezes o professor se coloca aqui respondendo as mesmas perguntas, porque é assim mesmo, o programa é feito exatamente para isso, para que as perguntas sejam respondidas. Aliás, aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. A pergunta agora é de uma anônima. Fiz uma compra em uma loja de departamento. Já paguei e ligam ameaçando. Fui lá e me disseram que eu estava devendo para o cartão. A PFISA disse que eu devia por cartão Palmeiras, devia para o cartão Palmeiras. Perguntei, afinal, para o que querem o que devia? Cartão PFISA para Palmeiras ou da loja de departamentos? O que posso fazer? Pergunta a anônima. Está meio complicado aqui essa pergunta. É, não, mas eu li, mais ou menos entendi. Bom, ligar para a casa do consumidor ameaçando caracteriza o crime do artigo 71 do Código de Defesa do Consumidor. Crime contra a relação de consumo. Então, primeira questão, faça um print aí, grave. Print se vier pelo celular, ameaça. Ou então grave se vier pelo telefone e leve na delegacia de polícia do consumidor, que a delegacia vai instaurar um inquérito e vai verificar porque é crime de ação penal pública incondicionada. Precisa só a polícia saber do fato, vai investigar. Essa é a primeira situação. E, segundo, que eu não me preocuparia porque dizem que a senhora deve só ter algum cadastro, lhe mandar algum documento de cobrança. Então, mas grave tudo isso para eventual situação futura. Está bem? A pergunta do anônimo aqui, ele diz o seguinte, fiz um plano combo em uma operadora há 13 meses. Agora que quero alterar umas coisas e estão querendo me cobrar um absurdo para fazer isso. Dizem que há quebra de contrato, o que não é verdade. Li o que assinei e consta que tenho o que fica no plano por 12 meses. O que faço agora, já que quero promover alterações nesse plano? É, telespectador anônimo, a fidelidade, você está dizendo aí, normalmente é de um ano, 12 meses. Você está com 13 meses de contrato, você pode, sim, passar do período da fidelidade, propor alterações. Ah, mas eles não querem. Ninguém é obrigado a contratar. Eles não querem, você quer alteração, o que você tem que fazer? Procura outra operadora. É assim que a gente faz. Como é que você vai obrigá-los a contratar? Ah, eles não, terminou o contrato, acabou, nós não queremos assim. E pronto, tá? A pergunta agora é do Juarez, professor. E ele quer saber o seguinte, no mês que vem, pago a última parcela que fiz no meu cartão de crédito. Quero cancelar tal cartão. Posso fazer isso agora ou tenho que esperar o mês que vem? Qual a melhor forma de cancelar o cartão para não ter problemas no futuro? Cancelar agora me parece que não, porque você ainda deve. Para cancelar tem que estar zerado. Ah, mas eu vou cancelar um contrato, você ainda deve. Então tem que esperar. Pagou, só eu não quero mais o cartão. Mano uma correspondência para eles com aviso de recebimento para comprovar e diga, não quero mais o contrato deste cartão de crédito. Acabou. Ah, com o recebimento deles, acabou. Simples assim? Simples. Simples assim. Ah, só fique com comprovado. É só pagar e conseguir cancelar. Uma coisa que eu já falei diversas vezes e não me canso de falar, o Brasil adota o princípio da legalidade no seu ordenamento jurídico, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Tem lei me obrigando a fazer? Não tem. Eu não sou obrigado a fazer. Tem lei me obrigando a fazer? Não tem. Não sou obrigado. Acabou. Não sou obrigado a contratar. Isso aí não contrata nem faz nem nada. A pergunta agora é do Milton. O Milton diz que é obriga... Pergunta. Se é obrigatória a emissão de nota fiscal em compras realizadas pela internet? Pergunto por que comprei determinado produto por um site? Paguei, recebi, mas não emitiram a nota fiscal. E daí, professor? Crime de sonegação fiscal. Todas as compras e vendas, prestação de serviço é obrigatória a emissão de nota fiscal no nosso país. Aí tem lei obrigando a expedir a nota fiscal ou de prestação de serviço ou de venda de produto. Então, crime de sonegação fiscal. Milton, lá na delegacia de polícia ou até na secretaria da Receita aí que vai aplicar uma multa nesse site aí. Você nem sabe, tá, meu amigo? Isso é bom fazer esse tipo de pergunta porque ajuda muitas pessoas. A dona Madalena, ela quer saber o seguinte. Estou há dias tentando contato via saque com uma determinada empresa. Até agora não consegui nada. Até informam quantas ligações estão na minha frente. Mas nunca chega a minha vez. Não posso passar um dia inteiro pendurado ao celular para falar com eles. Me sinto desrespeitada como consumidora, professor. Pois é. Dona Madalena, se a senhora já tem contrato com esta empresa, a senhora tem direito de acessar essa empresa. O serviço de atendimento ao consumidor é obrigatório. Agora, se a senhora não tem contrato com essa empresa, não tem nem contato com essa empresa, não faça contrato porque ela está demonstrando que não gosta muito de consumidores. A senhora está tentando falar com eles e não consegue. Então, por que a senhora vai contratar com essa empresa? Vai para a concorrência. Agora, volta a frisar, a senhora já tem contrato com eles e não consegue acessá-los. Bom, cadastro no Procon, para que eles recebam uma multa que comece em 50 mil reais. 50 mil? É, 50 mil reais. E eles que vão explicar lá. É assim que a gente age. A pergunta agora é de uma anônima. Fiz uma compra em um site que não é brasileiro. Até agora não recebi o produto que comprei e paguei à vista. Posso usar o Código de Defesa do Consumidor nesse caso? Pergunta anônima. Beleza de pergunta, telespectador. Se o site tiver qualquer registro no Brasil, ele se submete à lei brasileira, mesmo sendo estrangeiro. Agora, se ele não tem qualquer contato e a telespectadora anônima entrou aí pela internet lá fora, bom, aí a empresa, o site, não é obrigado a cumprir a lei brasileira. É a mesma coisa, eu vou ali no Uruguai, em Ribeira, faço uma compra lá na loja em Ribeira e chego aqui no Brasil, não funciona, vou entrar com uma ação contra a empresa lá no Uruguai com base no Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. A loja no Uruguai não é obrigada a cumprir a lei brasileira. Ela é obrigada a cumprir. Ela é uruguaia. É o caso desse site. Se o site, como está dito na pergunta, é estrangeiro, em princípio, é em tese, ele é obrigado a cumprir a lei do país dele. A não ser que seja por direito internacional, privado, mas aí é uma complicação, tem que entrar com uma ação, aí transforma em lei, aqui o Supremo manda lá para outro país. Leva 10 anos. Deve demorar uns 10 anos. É, uns 10 anos, mais ou menos. Mais ou menos, quase. Aí é direito internacional, privado. Mas ela me pergunta se se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Então, volta a frisar, telespectador, se tiver qualquer registro desse site no Brasil, se aplica o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro. Se aplica toda a legislação brasileira. Agora, não há nada. Ele é puro, estrangeiro, não se submete à lei brasileira. A dona Doroteia, professor, pergunta o seguinte, sou sócio de um clube na minha cidade há 20 anos. Atualmente, não estão prestando os serviços que existiam nos últimos anos. Entendo que houve quebra de contrato. Nesse caso, é aplicado o Código de Defesa do Consumidor? É ou não, professor? Outra boa pergunta, que a resposta está no início da pergunta da dona Doroteia. Sou sócia de um clube. Você sabe o que quer dizer sócio de um clube? Dono do clube. Porque o clube é dos sócios. E a dona Doroteia é dona. Se ela entrar com uma ação com base no Código de Defesa do Consumidor contra o clube, ela vai entrar com uma ação contra ela mesma. Ah, é? Mas ela é dona do clube. Claro, claro. É mesmo. Quando eu digo que o professor vem aqui e coloca as coisas todas... Não, é importante essas questões. Agora, ela como sócia, ela pode exigir do Conselho Deliberativo do clube, que são os representantes dos sócios, que tomem providências pelos serviços que estão sendo ofertados aos associados e não estão sendo cumpridos pela diretoria executiva, que, como o nome está dizendo, executa as normas emanadas do Conselho Deliberativo e da legislação. Então, ela tem que reclamar o Conselho Deliberativo do clube da qual ela é dona. Tá, dona Doroteia? Não se aplica com a Defesa do Consumidor, não. Obrigado pela pergunta, minha amiga. O professor Bonato vem aqui e esclarece todas as coisas que tem que esclarecer. Por isso que eu gosto de tratar sempre com o doutor Cláudio Bonato. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado e até lá. A todos vocês, muito obrigado e até lá.